E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Fala Iaiá E hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas que me mandaram lá nas redes sociais Galera, os youtubers que me mandaram mensagem, né? Que me mandaram as perguntas Eu vou deixar o link aqui do canal, tá? Deles, tá? E muito obrigada pra você que tirou um tempo aí pra me fazer a pergunta Muito obrigada mesmo de coração, eu espero que vocês gostem desse vídeo E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Então galera, vamos para as perguntas A primeira pergunta é da Camila Miranda Muito obrigada Camila por ter me mandado sua pergunta E ela me perguntou Na sua opinião, o que falta no rap de Macaé para ser conhecido pelo Brasil afora? Eu acho que o que falta pra poder ser conhecido pelo Brasil afora É a valorização dentro mesmo da própria cidade, entendeu? A galera se unir mais e ajudar um ou outro E eu acho que todos, assim, pelo menos os grupos que eu vejo tem muita capacidade de crescer E ser reconhecido pelo Brasil Só falta mais valorizar mesmo dentro do seu próprio quintal, digamos assim, entendeu? A próxima pergunta é da Stephanie Paixão Sua banda favorita, sua música favorita e por que de ser a sua favorita? Bem, eu não tenho uma banda favorita Mas eu tenho uma música favorita que é a Bota para Subir do Narciso Que ele fez pra mim, né? Que ele me citou lá na música E por isso é a minha música favorita O Felipe Marques perguntou Por que você não faz a reação, a análise, não apenas Macaenses Mas também no Novos Sonhos dos Manos que estão no game já? É, Felipe, é porque no momento eu acho que eu ainda não tô, assim, preparada, né? Não tô nessa vibe de fazer vídeos analisando e tal Mas eu tenho pretensão, sim, de fazer Mas eu ainda acho, assim, que as pessoas vão assistir o vídeo e vão pensar Quem é essa mina na fila do ponto pra tá analisando alguma coisa? E eu ainda não me sinto preparada pra isso Eu acho que pra analisar alguma coisa assim Você tem que tá, tipo, aberto a críticas, né? Porque tudo que você fala, toda a opinião que você expõe Dá mimimi hoje em dia Então eu acho que eu ainda não tô ainda preparada ainda pra aturar mimimi Próxima pergunta é do Max Moraes Melhor filme que você já viu na sua vida? O melhor filme que eu já vi na minha vida é As Branquelas Toda vez que eu assisto esse filme Eu fico rindo horrores Fico rindo o tempo todo E não adianta Eu posso assistir 10 mil vezes no dia que eu vou rir sempre E a Stephanie Pachão mandou mais uma pergunta Sua melhor recordação de infância? A minha melhor recordação de infância É as viagens que eu e os meus primos faziam pra casa da minha avó Todas as férias a gente se encontrava lá A família toda se encontrava No Natal, Ano Novo, Festas Juninas A gente sempre tava reunido na casa da minha avó E as viagens também com a minha mãe Que era o momento que a gente tinha mãe e filha Que, tipo, são as melhores recordações Melhor tempo da minha infância A próxima pergunta é Da Renata Oliveira Oficial, lá do Instagram E ela quer saber Qual é o seu estilo pessoal? Manda beijo pra mim Bem, Renata Muito obrigada também por ter mandado a sua pergunta E o meu estilo pessoal Ela, tipo, não, né Disse se era de música ou de roupa Mas eu acredito que seja de roupa E o meu estilo pessoal Eu sou muito básica Eu não sou muito, assim, vaidosa De passar maquiagem De sempre andar maquiada Eu gosto muito de andar natural Roupa também Eu sou muito básica O Guilherme Santos perguntou Acha que o rap Macaense está evoluindo? Por quê? Eu acho, sim, que desde 2016 pra cá Que vem evoluindo bastante Vem surgindo muitos grupos novos E a galera tá bem empenhada em fazer clipes Né, vídeo lírico Então tem, sim, evoluindo bastante Pelo que eu vejo, sim Pelo que eu vejo acompanhado na cena E é isso A Jenny Silva perguntou Já comeu meleca? Bem, Jenny Quem nunca comeu meleca quando era criança, né? Viva a mão aqui Botava na boca Quem nunca? Celso Castro Uma música Quinto artigo Rua Gabriel Alck Museu Ou Tang Nutella Ou Brigadeiro Eu acho que ele quis dizer mousse Né, e se for mousse mesmo Eu prefiro mousse Entre esses quatro Guilherme Santos mandou mais uma pergunta Que foi Ultimamente houve mais trap ou bumbefe? Bem, ultimamente eu tenho ouvido bastante trap Eu tenho ouvido muito trap mesmo Mais trap do que bumbefe Carina Ferreira da Silva Você pretende viajar para São Paulo? Não, ela botou SP, né? Mas é São Paulo Ainda esse ano Para buscar conteúdo para o seu canal? Bem, eu não sei se eu vou conseguir viajar para São Paulo ainda esse ano Mas eu tenho pretensão sim De ir até São Paulo Para buscar conteúdo para o meu canal Só não sei se eu vou conseguir ir esse ano ainda Mas se Deus quiser, né? Vai Que corre Guilherme Santos Me mandou mais uma pergunta Muito obrigada por todas essas perguntas Guilherme Vocês se empolgou Você vai me mandando perguntas Muito legal Você é mulher de um produtor O que acha de gravar um som? Hein, hein Hein, hein Hein, hein Hein Então Bem, eu já tive muita, muita vontade mesmo De gravar um som Realmente Mas agora não, tipo Eu não estou nesse momento Eu não estou nessa vibe Mas quem sabe Mais para frente Isso role Aí eu vou postar aqui no canal A B Gonçalves me perguntou O que levou a criar o canal? Bem Primeiramente porque eu queria ajudar na divulgação do trabalho do Narciso E aí Mas eu fico assim Um tempo ainda para decidir O que seria o canal Como é que Qual os assuntos Né Que eu abordaria e tal Mas o primeiro de tudo Mesmo O primeiro intuito Foi ajudar ele a divulgar o trabalho dele E a galera também, né Que são os nossos amigos Que trabalham com rap O primeiro intuito foi esse Por isso que eu tenho feito Um playlist de rap regional Para ajudar a galera aí A divulgar o seu trabalho E foi isso O primeiro intuito Que eu criei o canal A Tamir Souza me perguntou Qual o seu maior sonho? Bom Meu maior sonho É ser mãe Né Mas eu acredito que no tempo certo Vai acontecer isso Que agora não é o momento ainda Mas o meu sonho é esse Eu quero ser mãe A Suzane Meirelles Moçano Beijo amiga Muito obrigada por ter enviado essa pergunta O que você acha de plágio? Bem Eu acho falta de criatividade E falta de respeito Só isso Gabriel Abersotti Perguntou Prefere o rap da old school Ou nisco Ai gente Desculpa Não sei falar inglês Mas o que ele quis perguntar É o que eu acho Da velha escola do rap Ou a nova? Bem Eu acho que Como tudo O rap tem se renovado Tem surgido novos estilos E eu acho isso legal Porque ninguém precisa ser igual a ninguém E também ninguém precisa ser desmerecido por isso Por querer fazer diferente Por ter criatividade Para fazer diferente Né E eu acho que isso é bom Porque o rap continua aí independente Tem gente que faz rap de mensagem Tem gente que faz rap de putaria Mas é isso aí Eu acho legal Eu gosto da galera da antiga Mas eu também gosto dos novos E eu acho que é muito bom isso Se renovar Criar novos estilos E é isso André Dantas perguntou Qual o maior defeito da cena do rap Etc na cidade? Bem Eu acho assim Que o rap é a única coisa que falta mesmo Como eu falei na outra pergunta É a união de todos Né É Esse negócio de criar intriga Treta Com os outros Eu acho que isso não é legal O que seria legal mesmo É todo mundo se unir E tentar expandir seu trabalho Evoluir Fazer uma cyber É isso que eu acho Mas não tá visto como um defeito Entendeu? Babi Sons Já pensou em criar uma banda de rap feminina? Se criasse Qual seria o nome da banda? Bem Eu já tentei cantar rap Né? Pra quem não sabe E tipo Como eu falei Mais pra frente Eu posso gravar Alguma música Alguma coisa assim Mas banda Banda mesmo Eu acho que Eu não sei se rolaria Se rolar também Não vai ser agora E se eu criasse um nome Não faço ideia Nunca pensei nisso Assim De nome Ah se eu criar uma banda Eu vou botar esse nome Nunca pensei nisso Eu também não tenho muita criatividade Pra Pra criar nomes O Guilherme Santos Mais uma vez Me perguntou O que tá fazendo falta No rap No rap regional E pela terceira vez Que eu vou afirmar É isso União Tipo As vezes a pessoa paga 100 reais Pra ir no show De um famoso E tal Mas não paga 10 Pra ir no show De um amigo Acha que tá muito caro E eu acho que falta isso mesmo A galera valorizar O trabalho Do amigo Entendeu? Gabriel Silva Mandou Pirômetro Pirâmide Perdida Ou o da Massaclão Bem Gabriel Eu acho que O Pirâmide Perdida É muito bom E o da Massaclão Também É muito bom Mas eu ficaria Com o Pirâmide Perdida David Dias Me perguntou Se fosse pra você Ser amiga De algum youtuber Quem seria? Bem Se eu fosse Amiga De algum Youtuber Eu gostaria muito De ser amiga Da Lilian Que é do canal Que Diabos Eu gosto muito Do canal dela Me identifico muito Assim Gosto muito Dos vídeos Que ela grava Com a mãe dela E eu gostaria Muito mesmo De ser amiga dela A gente tem A mesma idade E eu acho Ela muito legal Pelo que eu vejo Assim nos vídeos Não sei se Pessoalmente Seria a mesma coisa Mas Eu gostaria De ser amiga dela Bec Grafite Me perguntou Quais seus planos E suas metas Com o canal Para esse ano Bom A minha meta Para esse ano É Ganhar mais conteúdos Pensar em conteúdos Mais diferentes Alcançar um público Maior E também Chegar a pelo menos 700 inscritos Isabelle Delira Me perguntou Pensa em fazer faculdade Voltada para a mídia? Bem Se eu vou fazer faculdade Eu quero fazer faculdade De produção cultural E também Pretendo fazer algo Ligado a design gráfico O Edart Dudu Perguntou Qual rapper Você tem o sonho De entrevistar? Bem Meu sonho É entrevistar O Criolo O Emicida E o Gabriel Pensador E também O Marcelo D2 Eric Coreia Me perguntou Esse ano Você quer chegar Até quantos inscritos? Como eu disse Na pergunta do VEC Eu pretendo chegar Pelo menos 700 inscritos Até o final do ano A Gil Pones Pergunta E o que vocês podem fazer Para me ajudar É compartilhar Os vídeos Que vocês assistirem Gostarem E acharem O que a galera Que são amigos De vocês Da família Vão gostar Vocês compartilhar Deixar o seu curtir Isso me incentiva muito Eu vejo Eu vejo que Tem gente Que entra Eu assisto O vídeo Mas não curte Não se inscreve No canal Galera Se inscreve Aí no canal Ativa o sininho Me sigam Também Nas redes sociais Tá Isso me ajuda Muito Você sempre Tá Aí deixando Comentário De vocês É isso Que me incentiva Tá Gente Muito obrigada Por assistir Esse vídeo Eu espero Que vocês voltem E Um beijo No coração Fiquem com Deus E tchau Tchau